Eu não, assim, eu vou gravar porque eu tenho um dever cívico. Queiminho, eu tenho um dever cívico de falar à população. Mas eu não tô condição, porque o Brasil me obriga a beber. Com certeza, você já ouviu falar dessa história de terceira vida. Tem gente que acha que a polarização das eleições é errada. E por isso deveria haver uma terceira vida. Tem gente que não quer votar nem no Lula e nem no de bosta. E por isso quer uma terceira vida. Foca em mim! Esse é o raciocínio tosco. Porque o certo seria dizer, devemos ter várias vias. A terceira, a quarta, a quinta, a ré. Cada uma passa a marcha que quiser. Porque se você não vota nem naquele, nem nesse, e quer um terceiro, Você está apenas criando uma polarização com três polos. Foi rápido demais? Aproveita que eu tô um pouquinho, um pouquinho chapadinha, um pouquinho alegre. E explico no modo caótico, que é o meu favorito. A terceira via é uma ilusão. Você chega no drive-thru e pede o x-bone. O atendente pergunta assim, Puxeda ou se enxeda? E você responde, nem um nem outro, eu quero a terceira via. Ó, toma no cu. Ele vai mandar você entrar no fim da fila de novo, até que tenha um entendimento mais claro sobre como funciona o seu processo de escolha numa loja de fast food. Coca ou Pepsi? Guaraná não é uma terceira via. Porque a decisão não está sobre qual bebida você quer, mas sobre qual dos dois é melhor. Coca ou Pepsi? É isso que está em questão nesse momento no Brasil. Ou você quer uma coisa, ou o contrário dela. Não tem jeito de ficar bicando dos dois lados. Sendo um pouco de... Cara, eu estou feliz com esse texto. Você é bom pra caralho. Puta que o pariu. Desculpa, eu comecei a falar e comecei a ficar feliz lendo. Eu não estava interpretando mais. O Brasil de 2023 não pode ser uma sequela desse Brasil de hoje. O próximo presidente tem que desinfetar esse país da presença dessa coisa que chamam de governo atual. Imagina você deixar o seu carro, um Fiat Uno, parado na rua pela madrugada toda. Daí no dia seguinte você descobre que 12 sem teto e seus cães fizeram uma orgia sexual no seu carro por toda a madrugada que ele teve na rua. Sendo que 4 estavam com uma virose intestinal e 3 com Covid. No dia seguinte você abre o carro e ainda não tinham 3 lá dentro. Um vomitando, um com diarreia e outro aparentemente morto. O que você faz? Você baixa a porta do carro e joga o carro fora. Mas a gente não pode jogar o Brasil fora. A gente tem que alugar uma piscina, encher ela de água sanitária, jogar o carro lá dentro e deixar uma semana. Depois pega 100 litros de lisofor com uma escova de dente usada. Você vai esfregando cada cantinho até ter certeza de que está tão limpo que você poderia comer no chão daquele Fiat Uno. Você não almoça no prato sujo da janta de ontem com a desculpa de que vai sujar de novo. Tem que lavar bem lavado pra comer de novo. Essa é a regra. Quem adora esse papo de terceira via é a mídia, porque eles precisam ter assunto. Aí eles ficam insistindo na tal terceira via. Não adianta, não vai prosperar. Essa ideia de que os candidatos sem voto deveriam se juntar e formar um bloco com uma representante é enganação. Seria como se eles fizessem uma eleição entre os piores, achando que o melhor dos piores pode ser melhor de todos. Ah, pelo amor de Deus, o melhor dos piores ainda é o pior, porra. Se você junta 1% do Dória, que saiu graças a Deus, mais 1% da Simone Tabis, que tá esse louco, linda. Não tem como dar um resultado ser 45%. 1% com 1% dá 45, cara. Pra começar, esse nome é um erro de marketing. Porque quando se oferece uma coisa como terceira opção, a pessoa já foi apresentada às outras duas. Vocês estão entendendo? Estou me fazendo entender, Guiminho? Muito obrigado. É igual no restaurante quando o garçom oferece um prato e o cliente acha caro. O garçom oferece outro e o cliente diz uma coisinha mais em conta. Terceira via é coisa de quem não sabe o que quer ou tem dificuldade pra se definir. É o que em política a gente chama de PSDB. A única coisa positiva que esse debate sobre terceira via está conseguindo é mandar pra vala comum dos vigaristas alguns aventureiros muito populares como o Moro e agora o Dória. Ambos que ajudaram a eleger o demônio e depois cuspiram no prato sujo que comeram. O povo, presta atenção. Enquanto você vai dando like no vídeo, vai comentando, vai compartilhando com todo mundo e se inscrevendo no canal, entenda o seguinte, o povo não é bobo. E sabe que se tem um candidato que diz que não é nenhum nem outro, mas que tenta ser um pouquinho de um pouquinho do outro, é melhor escolher o original. Não adianta lançar um novo refrigerante de cola e dizer nem coca, sem pétis. Eu sou um novo sabor. Você toma um gole só pra saber que não vale a pena essa novidade. Ajuda. Um beijo na alma e até a próxima, seus lindos. Eu precisava de um chá de bolo.